mas aí que está quando aconteceu isso quando aquelas noites que eu falei hoje eu não vou poder dormir cedo porque a gente tem a diferença difusa e eu fiquei aqui trabalhando mas a imprensa daqui é exatamente o que você falou ela estava dando mais porque eu acompanho muito pela imprensa da Europa Ocidental e Americana a gente faz essa varredura aí para saber o que vai chegar aqui depois é uma realidade, é o que vai chegar aqui depois, mas a imprensa estava dando mais importância que o próprio governo polonês, houve uma bateção de tambor aqui para a guerra na imprensa houve uma bateção de tambor eu acho que o pessoal não entendeu a importância do evento eles deram uma reação muito maior do que o evento merecia eu acho que era meio óbvio que por exemplo, se o míssil tivesse caído num centro urbano polonês, aí ia ser outra história, se tivesse caído por exemplo, numa base usada pelo OTAN, aí acho que teria razão para ter esse medo mas caí numa fazenda ali em Pchevodov que é quase a fronteira ali com Lviv um pouquinho a norte de Pchemist então não tem, é aquela zona rural assim, não que eu tenho metade do meu sangue aqui é polonesa e me compadeço com os dois coitados lá que morreram, mas não é uma coisa que que provocaria uma terceira guerra mundial né mas deu para ver uma coisa na tua fala agora não sei se o pessoal percebeu isso Cabanhã mas pelo que o Luiz coloca são várias OTANs né porque você pega a OTAN dos três países do Báltico ali Letônia e Estônia e a própria Polônia eles têm uma visão da OTAN que é se proteger da Rússia a gente não tem dúvida disso você pega a OTAN da França já é outra outra pegada é porque está longe a OTAN de Portugal então é um negócio completamente diferente da Espanha mas é uma realidade porque eu falei aqui uma vez aí tem um pessoal que até gostou muito falei gente a OTAN é um condomínio como todo condomínio você tem gente que tem um poder aquisitivo alto e outros que nem tanto então você vai fazer uma obra do condomínio você vai dar um direcionamento financeiro para o condomínio vai ter alguns condôminos que vão chear porque vão entender que aquilo ali não vai beneficiá-los ou que eles não tem poder aquisitivo para isso então gente é necessário quando vocês fazem uma análise da OTAN é exatamente fazer essa pergunta qual OTAN nós estamos nos referindo qual OTAN nós estamos nos referindo eu achei a analogia do condomínio ótimo é aquele negócio você está num prédio aí tem um vazamento pô vazamento só pegou os apartamentos ali da direita a galera da esquerda vai falar não deixa vazar não vocês dividem aí o custo o custo é do lado direito não é do meu lado imagina Portugal o que eu tenho que ver com isso se Portugal fosse ali do lado da Rússia ele ia falar não, não, veja bem manda mais arma aqui mas o cara está do outro lado aliás por falar em França eu vi alguma coisa parece que estava tendo protesto na França que o pessoal quer não sei se era relevante ou não mas algumas pessoas querem que a França saia da OTAN não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa desse tipo aí eu não vi não caramba é, eu não duvido não eu não duvido mas eu acho que é isso eu acho que esse tipo de coisa tendo sido programado ou não pensado ou não como místia ele é um ele coloca a prova será que os instrumentos burocráticos da OTAN funcionam? será que essa aliança vai se esfacelar no primeiro grande desafio? talvez isso explique um pouco a resposta rápida dos americanos em dizer que não que foi russo eles não quiseram passar por esse estresse exatamente não vão arriscar mas você sabe de uma coisa eu vou comparar com duas situações históricas três na verdade a coalizão contra Napoleão que sempre foi uma coisa muito frágil a ofensiva alemã das Ardenas a ofensiva alemã das Ardenas em 44 que visava criar uma clivagem no ocidente visava criar uma clivagem e a própria guerra do Saddam Hussein em 90-91 que ele tentou fazer de tudo para trair Israel para a guerra com os místis Escândia não sei se vocês lembram fez ataques a Israel para ter um racha na coalizão árabe então não é difícil não é essa situação do místio russo não é difícil ter sido coisa porque a gente tem que pensar que quando a gente faz análise das nossas mesas redondas eu sei que o pessoal às vezes torce e é normal mas a função da mesa redonda é colocar todas as cartas na mesa para vocês entenderem o painel do jogo pode ser uma tentativa de criar um celeu monotan que é